A minha esposa, Camila, meu filho Aida Comprou, começa a gravar Nossa, deu mal o peixe que eu já vi Puta que pariu, esse é um monstro, velho Esse é um monstro do oitentão Que monstro Pode manter, aqui já tá filé dele trabalhar Nossa, que monstro, cara Que monstro Tá indo É um cavalo, puta que pariu Esse é o recorde É o recorde Cadê o pulsar, tá aí? Tá na van Meu filho, esse é recorde Vai dentro, vai dentro, tá agarrado Não, não é possível que agarrou Não é possível Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Que cacetada, senhor Não Não é não, não é não Não é nunca Tá agarranchado, senhor Tá no pau, você acredita? A culpa não é minha, não, ué Tá no céu da pescaria Não é não, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Saiu do pau Saiu do pau Saiu do pau Saiu do pau Agora volta, volta Desce agora Não é não, senhor Não é não, tá agarrado aqui Alguma coisa Tá Volta, Luciano Volta, Luciano Volta, Luciano Pra voltar Joga pra lá um tiquinho pra ali Vai ter que mergulhar, Luciano Não Parou Tem que mergulhar Tá lá Ou então volta pra lá um tiquinho Mas eu acho que vai ter que mergulhar Ô, Gilson Você vai ter que segurar o barco aí na reme pra ela Tá Eu tava só tentando pegar o outro Se demorar muito ele foge, entendeu? Tá ligado, Luciano? Encontra o barco ali, ó Encontra o barco ali, ó Dá no que pau lá pra nós É você segura o barco e nós vamos tentar tirar Não sabe, você sabe, Luciano? Pode encostar ali pra eu segurar o barco Nossa O porra aí Nossa Deus abençoe, né? Que tá aí ainda, né? Não, é aquela hora que ele puxou Tomou linha de novo Ele tá aí? Ele tomou linha de novo Agora eu não sei Você sentiu ele? Ah, senti Ele ficou Então pronto Ele tá ali Agora só se ele soltou agora, né? Não, ele tá ali cansado É Ô, Gilson, você segura lá pra nós? O que você quer? Quer que você vá ali pra frente e segurar ali Fazem um favor? Comprei, amor Não, só pra ajudar, né? O relógio, meu filho Valer Isso é legal Vê você tirar esse bicho aí Aqui é o Gil Luciano Vai tentar desenroscar o gigante lá Que a batida foi sensacional Ele tá bem pertinho aqui, ó Você tá doido? Quer levar o alicate? Boca gripe? Vou Ô, Gilson Vai ter que ser o seu Você tem outro não? O meu tá com branco Então vai levar Não tem problema não Só amarra a cordinha dele no selo, Luciano Pra não perder ele Marra a cordinha dele em alguma coisa no selo Entendeu? Isso Tu vai amarra Marra na mão, no pulso, ó Pera, não Nossa, Deus Que monstro Não tá sentindo ele aí, não? Agora não Ó, não Não Nada, nada? Não Aquela hora que eu deixei ele puxou Pô, eu não imaginava que tinha engarrado o pneu lá desse, não, né? Pois é É assim mesmo Tá bom Se ele estiver aí, bem Se não estiver, amém Não é, Luciano? É Deus abençoe Vai cair Nossa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá tomando, tá tomando linha, tá tomando linha Não, não, isso aí é ele Não, não Ele puxou outro peixe, velho É? É Ah, tô pro pau Soltou? Valeu, Luciano Nossa, Luciano Nossa, senhora Segura aí, segura aí Eu vou passar o boca pra ele, ó Eu vou passar o boca pra ele Que boca, pra quê? Não, ó aqui o pulsar Não? Ó o pulsar, senhor Valeu, Luciano Valeu, Luciano Não, meu irmão Nada, muito Parabéns Tá doida? Tá doida Não sei se ele mergulha o peixe Pois é Boa peixe, Luciano Tem que tirar Levanta o elétron um pouquinho Parabéns, Raidson Tá aqui no ar, cê é grande Nossa, é grande Não deixa bem aqui, não Não, mas pelo menos deixar Se ele quiser ir, como é que faz? Aqui, ó Pode passar o pulsar, viu? Cê tá bem engraçado, né? Não, do outro lado Do outro lado Põe um pulsar pro outro lado Eu vou levar ele pro pulsar, senhor Ó Pacão, hein? Não é grandão, não, mas Cê é doido? Não, não dá 75, 73 Cê quer apostar? Vamos ver? Que dá 81 Pai, Deus te ouço Pega a régua aí Cadê a régua? 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 O louco, rapaz 80, não tem noção, não O meu era menor que esse aí Deu 81 Cadê a régua? Eu conheço batido de peixe de 80 Cadê a régua? Calma, calma Vamos desbolar ali agora Calma Esse é um dos maiores peixes da pescaria Só pra você ter ideia O alicate tá lá, Jusson Segura aqui, Ramião Segura aqui, eu pego o alicate Eu já vou tirar pra você, tô licenciando Cê tem alicate aí? Tem Aí Vou te calmar Pera aí, se eu tirar aqui Por causa da linha Aqui, ó Ô, Luciano Você foi o principal Você foi o principal da pescaria, Luciano Sem você ali, eu não tirava oitentão dele por nada Esse peixe de 80 pra cima Levantei pra mim, meu irmão Nossa senhora Nossa, oitentaço Cadê a régua? No prego, agora Eu acho que vai dar uma 79 ou 80 Pois é, eu acho que não dá 80, mas cadê a régua? Calma, senhor Não tá nessas coisas aqui, não? Sua mochila tá aqui Relaxe, cara Molhar, molhar ela, né, Gilson Relaxe Relaxe, é tudo na sala É por causa do peixe não cansar, né? Eu não vou colocar dentro d'água Antes de medir, não vou não Acorda aí Antes de medir, não vou na água ou nada Vou restar, né? É, você besta Deixa eu só medir ela aqui Que aí, deixa eu tirar o alicate Ele sabe mesmo esse vagabundo Mas o peixe é lindo demais 76, põe direito Não, não põe direito É, aqui ó, tá um tiquinho dobrado ali ainda Vai dar menos um tiquinho, ó Tá dobrado a régua Põe, não puxa Não vai não Vai, ó É isso aí, ó 75 Então, vamos tirar uma foto? Você tá doido? O peixe é maravilhoso, ó, Luciano Maravilhoso Deixa eu rolar com a boca ali Agora é o que? Não, deixa o celular, tá aí fácil Tá, oi O que é melhor? Luciano, anda com o celular no batilho Vou tirar uma foto bem bacana Bem bacana Nossa, Deus, que batida, hein, Luciano Tá doido Um bagaço desse Aqui, ó, pra minha esposa, Camila E pro meu filho, Aida, ó Pra vocês dois Um príncipe aqui das águas do Caureza, ó Tá? Com amor, ó Vai com Deus, vai com Deus Vai com Deus, vai com Deus, meu filhão Vai com Deus Valeu, Luciano, obrigado Um abraço Valeu Valeu Vou trocar, colocar um isque menor Agora vou trocar um isque menor agora Valeu Valeu O Pro começaram a gravar Casal de Paca Você viu que batida bonita? Não Olha o dublê, olha o dublê Toca aqui, toca aqui Alô Ô, garoto Ô, pacão Nossa senhora Nossa senhora Olha o tamanho Ô, pacão É o casal, vai Na hélice Pã, pã, pã Pã Pega a figura ali, já Põe a garanteia ali, ó Não, tira ele Tira ele pra nós tirar foto aí Dá o dublê, uai Ó, o dublêzinho merece uma fotinho Não merece? Pode tirar pra fora Seu Júlio Com esse mesmo? Quer tirar foto aí? Vou tirar uma fotinho Do casal aí Ô, Wesley Tira pra nós Não tira o Wesley Sim Olha o casal Falou Abra a vida É o trem bonito Tá doido Valeu Ezra, obrigado Olha a boquinha Fecha a boquinha dele Isso, boquinha fechada Aí Gilson 80 e pouquinho Oh Mitela Oh Mitela Aqui, aqui Olha o troféu aí, tentão Oh, peixe bonito Olha lá, Sorococu Esse vai pra minha esposa Deixa eu alisar ele aqui Olha lá, aqui É o Sorococu Milhão de pesca do Brasil Esse aqui vai pra minha esposa Eu passei na câmera aqui Olha o tamanhozão Oi, tentão Vai pra vida Vai pra vida Vou soltar ele pra cá Deixa ele aqui oxigenando É Ah, Sorococu Oh, oh, oh Ah, Sorococu Vai pra vida, meu filho Vai dar alegria pra outro Olá, Sorococu Parabéns, viu Parabéns, viu